No meio cristão, existe um intenso debate em torno do tema da predestinação. Enquanto que uns acreditam que Deus escolheu uns para a predestinação e outros para a perdição, um outro grupo acredita que Deus coloca a salvação à disposição de todos, mas é o homem que escolhe se quer ser salvo ou não. Uma frase bem conhecida no meio dos que acreditam em predestinação é Uma vez salvo, salvo para sempre. Porém, eu não compartilho desse pensamento. Quando leio a Bíblia, vejo desde o primeiro até o último capítulo de suas páginas o papel da escolha humana no processo de salvação ou perdição. E também conhecemos a história de muitas pessoas que escolheram o caminho certo, mas depois voltaram atrás e mudaram a direção para o caminho errado. Um exemplo disso é a cidade de Nínive, capital do Império da Assíria. Enquanto que no livro de Jonas toda a cidade aceitou o Evangelho da Salvação, No livro de Naum escrito algumas décadas depois, encontramos o mesmo povo em situação totalmente oposta. Diante da situação deste povo, Naum profere uma terrível profecia de destruição. Ouça o verso 14 do primeiro capítulo. Sabe, uma coisa é viver no erro sem conhecer a verdade, outra coisa é conhecer a verdade e ainda assim escolher viver no erro. Tal situação é um total retrocesso na vida. Por isso, se você que me ouve neste momento já conheceu o caminho da verdade, cuidado para não perder o rumo e retornar para o fundo do poço de onde a verdade lhe tirou.